Hoje em dia eu foco num idioma só E eu acredito que é melhor você ficar bom no idioma E aquele idioma ficar fácil E depois que o idioma fica fácil, aí você começa outro Então, por exemplo, terminando de aprender russo Aí eu já iria aprender, por exemplo Quando o russo ficar fácil, aí eu aprendo o japonês Não quer dizer que finalizou o aprendizado russo Porque eu acredito que o russo é um idioma que dá pra estudar até 2030 Hoje é 2024, mas até 2030, seis anos, dá pra aprender muita coisa no russo O russo é um idioma bem complexo E isso é muito bom porque é bom saber que tem bastante tempo aí Pra adquirir bastante conhecimento em russo E tá avançando e tá melhorando E talvez assim pegar o nível mais profundo e avançado possível no russo E verdade, assim, conheço pouquíssimas pessoas que estudam muitos idiomas ao mesmo tempo Tem um pereteão brasileiro poliglota que mora no Japão Que é o Júlio Cerser, que é o Gangotaku Enfim, lá é normal o estudo de idiomas oficiais do país Além do inglês, mas eles ficam mais no idioma da região Tem diversos dialetos no Japão também, isso é interessante saber Mas deve ter aquele idioma, aquele japonês de Tóquio Que deve ser o mais utilizado em todo o Japão E deve ser o mais padrão, né? Mesmo aqui é raro, eu conversei com dois poligotas Uma da Espanha e outra em Netherlands O engraçado é que elas nem aí com isso É o que eu quis dizer, né? Isso foi uma experiência que eu conversei com duas garotas do Discord Isso foi num book club, sei lá, de uma booktuber qualquer aí Eu entrei no Discord dela e o pessoal ficava discutindo E eu perguntava, né? Só falando, sei lá, de leitura em outros idiomas Eu perguntava quantos idiomas elas falavam Elas falaram seis, a da Espanha e uma da Holanda A da Holanda era uma tradutora que traduzia do grego antigo Então, era um pessoal bem top, assim, parecia bem top Mas, ao mesmo tempo, eu já duvido, né? Se esse pessoal fala seis idiomas de verdade Às vezes só estuda seis idiomas e fala que fala seis idiomas Não é bem o caso, né? Por que disso, né? Eu tava até vendo um vídeo que o cara é um poliglota, assim Que ele faz aqueles vídeos de amigo E ele encontra com uma portuguesa E a portuguesa diz Ele pergunta, né, pra portuguesa Quantos idiomas você fala? Aí ela fala, eu falo seis idiomas Aí, quando ela falava Ah, eu falo francês Aí ele falava francês com ela Aí ela ficava impressionada Aí ela falava, eu falo espanhol Aí ia falar espanhol com ela Aí ela ficava impressionada porque ele falou uma frase só no idioma Certo? Então, pra mim Muitas vezes o pessoal que fala que fala seis idiomas Que mora na Europa Muitas vezes só fala por falar, né? Não falar realmente idioma Porque eu penso que eu não ficaria impressionada Do cara falar aqueles idiomas Simplesmente por ele ter falado uma frase nesse idioma Então, um dos motivos de aprender francês Seria uma futura visita à Suíça Sei que em inglês dá pra virar lá Mas queria visitar partes da França Pra quem quer visitar outros países, né? É interessante aprender o idioma local É o que eu gostaria de fazer Meio que ser o poliglota viajante O sonho do poliglota viajante Eu vou começar a gravar videoaulas também Ensinando a viajar Fazer uma comunidade A comunidade dos maçudos aí Vai ser uma coisa maior do que Apenas aquisição de idiomas Provavelmente, né? Pode ser que seja uma virada aí No nosso projeto Vai ser expandido Em vez de criar outros projetos paralelos, né? Você pode comentar Lá no nosso grupo Nutella O que você acha Dessa ideia, né? De Aumentar e expandir o conteúdo De acordo com a interação do grupo Daquilo que mais tem Que você tem interesse Vamos supor que Nossa, eu tenho interesse em ganhar dinheiro online Aprender idiomas Viajar o mundo Então Eu posso trazer videoaulas Tudo no mesmo lugar Baseado no nosso grupo No grupo dos maçudos Que Maçudo Qual que é a piada, né? Por trás Na verdade O Matheus Lima É Que é um O cara Se você entrar lá O Matheus Lima É o cara Assim Mais cabeça No nosso grupo Ele tem Sabe? Ele manda uns áudios lá Falando de muita coisa intelectual mesmo Aí de vez em quando Ele solta umas palavras Bem Exóticas Umas palavras que ninguém utiliza Mas ele gosta de utilizar E ele soltou essa daí, né? Falando de maçudo Eu não lembro bem o contexto Só que eu falei Cara, isso é uma boa ideia Chamar Esse grupo de maçudo Porque É o que tem muita massa E no caso Massa A gente já pensa Pode ser massa de ser gordo Ou massa de ser Maromba Mas ao mesmo tempo Pode ser massa De ter muita massa de cinzenta A pessoa maçuda A pessoa que tem muita massa Intelectual Então O nosso grupo É um lugar Onde Dá pra fazer uma troca De experiência Troca de conhecimento E além de fazer isso Com humor Então o conhecimento humor É com a gente Então A gente tá fazendo Essa mudança Eu tô fazendo Essa mudança Colocando muito mais interação Pra fazer um curso Onde não é mais A meu respeito Eu fiz esse curso Começando Falando que eu acho Que é a melhor forma De você aprender idiomas Isso desde 2019 Agora eu penso que Aqui eu vou Apenas Colocar O conteúdo Que é interessante Pra vocês Colocar Minhas perspectivas Fazer recomendações De estudo E também Colocar um lugar Onde Pessoas mais inteligentes Que você Pode lhe trazer Um conhecimento a mais Então Eu sinto como se fosse Dessa forma Que eu não sou o cara Mais inteligente Mas Tem várias pessoas inteligentes Que fazem eu ficar Mais inteligente Então Aí fica um negócio Bem legal Então Caras como Luca Lamparello Sir Kaufman Richard C. 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 Que ele escreveu errado Mas escreveu sitcom Estudo algum somente De uma só vez Um, dois, três No máximo Então Eu seria Mais ou menos Que nem esses caras Também Porque eles não Estudam 20 idiomas Num dia só Estudam Num período de tempo Eles estudam Num idioma e deixam de lado Os que já estudou E não tem nenhum problema Fazer isso Muitos deles Tem um tempo De recuperação Tipo Que nem eu faço Com o inglês O inglês Eu não estudo Eu só estudo russo Mas quando eu vou Interagir inglês Eu lembro do inglês Eu só preciso estudar Um pouquinho mais inglês Pra retornar A habilidade anterior Que eu tinha Então eu faria Mais ou menos Dessa forma Então o gengotaku Já o gengotaku Ele faz de outra Forma Estuda 18 idiomas No dia E estabelece Sessões de estudo Bem rápidas Em cada um Desses idiomas E Realmente O interesse aqui É explorar O máximo de idiomas Aí você pode escolher Você pode fazer O mesmo princípio Que eu estou ensinando aqui Pra estudar Vários idiomas Uma vez E estar aprendendo Muitos conhecimentos Diferentes Ou você pode focar Num idioma só Pra conseguir Avançar rápido Naquele idioma E se aprofundar Naquele idioma No meu caso Eu quero me aprofundar Num idioma só Justamente Por interesse pessoal Eu já tentei Estudar vários idiomas Uma vez É divertido também Só que O meu interesse maior É estar focando Na língua russa Nesse momento Sem dúvida Minha irmã foi pra lá Todo mundo Fala inglês Mas falar nos outros idiomas Deve ser muito bom Eu coloquei da hora KKK Então Tem o canal Do Geo Otaku O pessoal deve Seguir aí É um canal De poliglota Ele não fala tanto Da parte teórica Eu falo mais Da parte teórica Justamente porque É importante E porque Eu não tenho Tanta experiência Assim de aprendizado De idiomas Eu tenho 5 anos Esse pessoal Que Poliglota De verdade Eles tem décadas De aprendizado De idiomas Então eu vejo assim A única diferença De um poliglota E de uma pessoa Sei lá Que aprendeu Poucos idiomas Ou não se aprofundou Em tantos idiomas É a quantidade de tempo Poliglota Pode ter passado Vários anos Estudando vários idiomas Ou pode ter alguém Que passou vários anos Estudando um único idioma Não tem certo ou errado É uma diferença de foco Então Um poliglota Nunca vai Vamos supor Que Tem um caso Que eu usava Antigamente Que é de um livro Que é do Rod Ellis Rod Ellis é um famoso Pesquisador Na área de aquisição De segunda linguagem Ela fala de uma inglesa Que ela foi morar no Cairo Por 26 anos Aí ela aprendeu O árabe do Cairo Da melhor forma possível Provavelmente Assim O domínio que ela tem Do árabe Vai ser uma coisa Que nenhum poliglota Vai conseguir Certo Porque Ela ficou 26 anos No Cairo A aprender do árabe Então Ela poderia ter focado Em aprender outros idiomas Mas Ela não quis Ela quis Focar só no árabe do Cairo E fala muito bem E não há nenhum problema Em você focar no idioma só Ou Se você quer estudar vários Tanto faz Eu não fico impressionado Com gente que fala Que fala vários idiomas Que fala 20 ou mais idiomas Justamente por causa disso Porque Eu não vejo que Só porque você Divide o seu tempo Em vários idiomas Isso é melhor Do que Se você Estabelece Todo o seu tempo Em Menos idiomas Ou num idioma específico Então Eu estou seguindo Esse padrão Eu falei Naquela época E eu sempre Mudei de padrão Eu sempre Teve Época que eu Tava assim Focado no idioma E época que eu Focava no inglês Só ficava no inglês Época que eu Focava no russo E depois deixava o russo De lado Então por causa disso Que eu até demorei De avançar no russo Porque eu focava Muito mais no inglês Do que no russo E de vez em quando Eu focava um tempo No russo E depois parava Então Mas tipo esse E o Alexander Gales O Gengotaku Alexander Gales Que estuda vários De uma vez É meio complicado De aplicar Em pouco tempo Então É Então eu tenho Uma certa administração De tempo Que você precisa fazer Se você quiser Fazer esse estudo Com vários idiomas Agora o Caleb Vai falar aqui Eu vou colocar Na velocidade normal Pra ficar legível O brasileiro Mora no Japão Há muitos anos Olha E aí E aí